Seja o jovem, é mais velho Quinto bebê Faz hora que ninguém lá vem sentado Sentado, sentado Faz hora que ninguém lá vem sentado Sentado, sentado Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeréx Que chega me machucou Foi bate, bate na xeréx Que chega me machucou Foi bate, bate na xeréx Que chega me machucou Foi bate, bate na xeréx Que chega me machucou Foi bate, bate na xeréx Que chega me machucou Tchau, 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 tchau